Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês de um tema muito importante que é a hematúria. Hematúria também conhecida como sangramento na urina. Então qualquer sangramento na urina a gente denomina de hematúria. E essa hematúria pode ser microscópica, aquela hematúria que o paciente não vê é detectada apenas nos exames laboratoriais. E a hematúria macroscópica, que é aquele sangramento vivo que o paciente exterioriza. Basicamente a gente divide os sangramentos na urina, as hematúrias, em hematúria glomerular, que é uma hematúria de origem renal, que acontece durante o processo de filtração do sangue. É uma hematúria benigna, de etiologia benigna, não tem nada a ver com doença ruim. E as hematúrias do próprio aparelho urinário, da anatomia do aparelho urinário. Pode ser do rim, do ureté, da bexiga, da uretra e da próstata no homem. A maioria dos sangramentos das hematúrias são de origem benignas. Infecções urinárias, cálculos renais, crescimento benigno da próstata. Então isso tudo são causas comuns de sangramento. E são sangramentos benignos que demandam tratamento. O tratamento é simples e resolve bem. Mas sangramento na urina sempre deve ser avaliado por um especialista. Porque sangramento na urina a gente tem que excluir a possibilidade de câncer. E pode ser câncer de qualquer parte do aparelho urinário. Câncer de rim dá sangramento na urina, câncer de ureté, câncer de uretra, câncer de bexiga, câncer de próstata. Então é muito importante quando a pessoa tem sangramento na urina, excluir esse tipo de doença. O tabagismo é o principal fator de risco para esses tipos de cânceres. As toxinas que tem no tabaco, elas são excretadas pelo rim. Então pode afetar o rim, passam pelo ureté e são armazenadas na bexiga. E essas toxinas, elas predispõem, precipitam a formação de câncer. Principalmente o câncer de bexiga. Que é o principal fator de risco, é o tabagismo, é o cigarro. Então a mensagem importante é que sangramento na urina não é normal. Tem que ser avaliado. Na maioria das vezes são etiologias, são causas benignas. Que demandam tratamento simples. Mas nós especialistas precisamos excluir doenças ruins. E basicamente a gente faz isso através de exames de imagem, tomografias, ultrassons. E quando necessário a gente faz uma avaliação endoscópica. A gente entra com o aparelho pelo canal da urina, pela uretra e avalia as paredes internas do aparelho urinário. A gente chama isso de endoscopia urinária. Então endoscopia urinária, exames de imagem, tomografia, ressonância, ultrassom, exames laboratoriais. São os exames que a gente precisa de fazer para poder excluir qualquer possibilidade de câncer.